Olá, eu sou Melissa Lorange e hoje é um dia para eu ser odiada pela direita e pela esquerda. Então, gente, eu me prometi que eu ia fazer um vídeo sobre o Lula e sobre a tragédia que é o Lula para absolutamente todo mundo, para quem apoia e para quem condena o Lula. E eu estou fazendo esse vídeo muito por mim, porque me falta um pouco de coerência quando a gente fala sobre o Lula e eu resolvi produzir a minha própria coerência. Porque realmente está bem difícil. Inclusive, está muito difícil procurar informações sobre o Lula, porque é tanta fake news que a gente fica meio, o que está acontecendo aqui, meu Deus? Então, eu quero começar o argumento desse vídeo dizendo algo que nós não podemos desconsiderar. Luiz Inácio Lula da Silva foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Ponto. E isso não tem só a ver com o fato de que a concorrência é muito desleal. Porque você tira o Lula, sobra o quê? Períodos da ditadura no Brasil, a Dilma Rousseff, o FHC e dois presidentes do PMDB que assumiram depois de um impeachment. E bom, é o PMDB, né gente? Mas independente desses outros presidentes, o Lula fez um excelente governo em diversos parâmetros. Foi no governo Lula que a gente começou um processo de exterminar a fome no Brasil, que já retornou agora com o Temer. Foi no mandato do Lula que os direitos humanos de fato ganharam espaço no governo, inclusive os direitos LGBTs. Nenhum outro presidente fez até hoje, tanto pela militância LGBT quanto o Lula. O Lula foi o primeiro presidente a receber oficialmente, num evento presidencial, um casal de homens no Palácio do Planalto. E aí tem pessoas que dizem que o governo do Lula foi péssimo. Eu queria que você, que acha que o governo do Lula foi péssimo, diga aqui embaixo como que a sua vida era muito pior naqueles anos do que é agora. Por gentileza, você me explica, porque a minha era bem melhor. Parece que a gente tem um problema de memória muito sério, onde as pessoas acusam o governo do Lula de ser péssimo, mas a vida dela estava bem mais tranquila naquele tempo. Então, assim, eu não aceito, eu não entendo muito bem o brasileiro com essa memória curta, dizendo que o Lula acabou com o Brasil. Porque você lembra do Brasil antes do governo Lula? Você tem essa memória? Era um Brasil com uma flutuação de preços muito grande, com uma inflação muito louca. Era um Brasil sem presença na comunidade internacional. Nós éramos, literalmente, um país eco de terceiro mundo, exportador de matéria-prima que ninguém levava a sério. E, assim, o Lula tem muito, muito prestígio internacional. Basta você olhar como estão as notícias sobre ele nos veículos estrangeiros. Agora, uma coisa que não dá é para a gente achar que o Lula e o seu governo são impossíveis de se criticar. Porque tem uma coisa na militância que ficou mais forte com o julgamento super injusto que o Lula está sofrendo, de que o Lula é uma criatura divina, que a gente não pode questionar as suas ações, de que o Lula jamais poderia estar errado. E, gente, isso é muito, muito perigoso. Vou começar com uma crítica que eu repito bastante, as pessoas olham para mim de cara feia, mas, gente, é verdade. O governo Lula e o governo PT são responsáveis por nós termos uma bancada evangélica hoje em dia. Porque foram nos anos de governo do PT, e começando com o Lula, que a gente abriu as portas do inferno e essa gente entrou toda no legislativo. Isso por causa da governabilidade. E eu entendo o argumento da governabilidade. Eu não sou uma pirada. Eu entendo que para poder tirar o Brasil do mapa da fome, o Lula teve que fazer alianças muito questionáveis, como, por exemplo, com o Crivella e a Igreja Universal. Eu entendo isso. Mas entender e achar bom são duas coisas muito diferentes. Porque eu entendo que existem mais alternativas do que essa. Essa alternativa de escolher a parte mais conservadora da política brasileira para fazer aliança tem consequências. E as consequências são o apoio do golpe. E as consequências são o embrutecimento das leis no Brasil. E a consequência é a gente ter o Crivella na prefeitura do Rio de Janeiro. E, assim, os críticos ao PT e ao Lula dizem que ele é um grande comunista, né? Essas coisas de gente meio maluca. Mas eu queria entender como é que uma pessoa pode ser comunista e o Itaú ficar trilionário durante seus anos de governo. É difícil para mim compreender e ligar os pontos governo de ultra-esquerda e banco privado trilionário. É complicado, né? Juntar essas duas coisas na mesma informação. Então, quando a gente faz uma crítica de que não é a hora de unir as esquerdas no Brasil, a gente faz essa crítica de que não é a hora de unir as esquerdas com uma tal de esquerda que enriquece banco. Porque aí tem um problema aí nessa esquerda. Os empresários nunca ganharam tanto dinheiro quanto nos governos do PT e isso começou com o Lula. Claro que teve consequências incríveis para a sociedade brasileira, mas ainda é uma coisa extremamente centro-direita. Talvez esse governo de centro-direita seja o único possível naquela época do Brasil. De fato. E que o Lula fez uma grande revolução, mas essa revolução não poderia ser tão revolucionária assim se tivesse que ir aos pouquinhos. Agora, tudo isso cai por terra quando o Lula diz que, se eleito, não vai desfazer as reformas que o governo Temer fez. Isso não é Melissa Lawrence que está falando. Isso é o próprio Lula. Tudo isso cai por terra quando o Lula diz que talvez seja realmente o momento de refazer a aliança com o PMDB. E cai também por terra quando a Mônica Bergamo, que é uma jornalista, afirma que parte do PT gostaria que o Lula saísse candidato com uma pessoa do mercado financeiro. E essa pessoa do mercado financeiro seria um presidente do Bradesco. Se essa informação condiz, eu não sei. Pode ser fake news. E eu assumo que isso, de fato, pode ser fake news. Mas eu não acho absurdo se não for. Eu acho que o problema é esse. Quando a fake news não é absurda, a gente acredita porque isso faz todo sentido. E aí você me pergunta Melissa, ô Melissa, mas qual é a sua opinião sobre o julgamento do Lula? Eu acho que o Lula não deveria ser investigado? Não, eu acho que ele deveria ser investigado sim. Porque afinal de contas, gente, quem não deve, não tem, pode investigar à vontade. Eu acho que o Lula deve ser investigado desse modelo midiático absurdo com essas provas que não tem pé nem cabeça. Não, eu não acho. Inclusive, eu acho que isso coloca por terra todo o nosso processo judiciário. Mas também é como se o judiciário do Brasil fosse maravilhoso e a gente não condenasse pobre só com uma fala de testemunhas que a gente não tem como comprovar quem são. Por exemplo, policial. Então, assim, o Lula é uma tragédia? É. Ele é uma tragédia porque ele nem é esse vilão que a direita esquisita e conservadora está pintando. E também não é esse herói salvador que a esquerda está decidindo eleger. A gente não pode acreditar que o Lula vai salvar o Brasil da crise quando ele, de fato, tem alianças muito esquisitas em sua história política. E eu realmente acredito que ele não vai conseguir resolver qualquer problema do Brasil sem as mesmíssimas alianças e mantendo quem está no poder no poder. E isso não é nada revolucionário. Ao mesmo tempo, a gente tem que parar de achar que o Lula é criador dos problemas do Brasil como se a gente não tivesse uma história de exploração de mais de 500 anos. Está na hora de a gente botar a mão na consciência, usar um pouquinho da memória e ver que a gente está sendo extremamente injusto com o presidente que tirou a gente do buraco. Tenho questões de como ele tirou a gente do buraco? Tenho. Porém, respeito bastante as decisões que ele teve. Era só isso que eu tinha para dizer. Se você não concorda comigo, eu não ligo. Eu sei que eu estou certíssima. Agora eu vou sair por ali. Obrigada. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Tanto os coxinhas, quanto os mortadelas. Você pode incomodar todo mundo.